O próprio nome da órbita, né, então assim, poderia ser a órbita de desenvolvimento de software, mas é a órbita da experiência do usuário, né, então eu acho que isso realmente tá muito na raiz da Rocket. Fala aí, João. É, eu acho que a gente acredita, assim, que a experiência do usuário, né, normalmente o pessoal liga muito a design, né, a user experience, UX e tudo mais, e não que não deixa de ser isso, né, continua sendo isso também, mas nós como desenvolvedores, né, o Igor, a Ana, eles são intrinsecamente responsáveis pela experiência final que o usuário tem dentro da nossa plataforma, utilizando o nosso serviço. Fala, Dev, beleza? Eu sou Thaís Sacandela e estou aqui com o meu querido Rodrigo Terron. Fala, Thaís, tudo bem? E o que estamos fazendo aqui? Por favor, me conte. Estamos aqui para apresentar o mais novo projeto da Rocketseat, o Podcast Proxy, mas antes de te explicar o que de fato é esse podcast, qual que é o nosso objetivo com ele, vamos nos apresentar, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, né? Eu sou Thaís Sacandela, sou programadora de formação, minha área de estudo é matemática aplicada computacional, e há alguns anos eu venho trabalhando com Developer Relations, com construção de comunidade de tecnologia, envolvida com várias tecnologias e com várias comunidades, como Google Developer Group, enfim. E aqui na Rocketseat eu sou Developer Relations Expert, e atuo como copilot, como copilota da nossa órbita relacionada aos programas e produtos externos, Developer Relations externos, empresas, ONGs, instituições de ensino e experts de mercado. Bem, eu sou o Rodrigo Terron, eu sou um dos sócios da Rocketseat, eu vim através da fusão com a Xaui, né? Eu fui CEO da Xaui por três anos, e aqui dentro da Rocket meu papel é o papel de diretor de operações, então eu acabo passando por quase todas as órbitas, né? Que é os nossos pilares estratégicos aqui de negócio, como a Thaís falou aqui da órbita de experiência do parceiro, e também trabalho muito nessa frente de relacionamento com empresas, com instituições de ensino, com projetos de parcerias aqui dentro da Rocketseat. E aí, Thaís, eu queria que você começasse agora falando um pouco sobre o Podcast Proxy, o que é e qual o objetivo desse projeto. O Podcast Proxy, ele tem o objetivo de ser de fato um proxy, uma ponte entre você, Dev, e as empresas. Vamos entender um pouquinho mais o que rola dentro das empresas, quais são os problemas e as soluções, e as tecnologias utilizadas dentro de cada uma das empresas que nós traremos aqui como convidadas. O objetivo é fazer um trabalho muito, muito detalhado, né? De pesquisa e de entendimento do ambiente interno das empresas, né? É algo super exclusivo, a gente olha às vezes uma aplicação, usa um aplicativo, mas não tem ideia de como esse time está estruturado, como essas decisões tecnológicas são feitas, quais tecnologias eles usam. E a gente tem aqui várias empresas parceiras que toparam passar por aqui, dividir com a gente um pouco das decisões tecnológicas, dos desafios. E, Thaisa, esse é o primeiro episódio, é isso mesmo? Exatamente. E nesse primeiro episódio, nós resolvemos trazer nada mais, nada menos que a própria Rocket City, para contar um pouquinho mais a respeito de quais tecnologias nós utilizamos por trás da plataforma, por trás daquilo que nós entregamos como experiência para os nossos alunos e alunas. Muito bom. A gente chamou esse episódio de episódio 00, porque ele é o MVP do que vai ser o Proxy. A gente vai falar mais sobre isso durante o podcast, mas todo mundo sabe que a Rocket City é uma empresa de educação, mas o que tem por trás, quais são as tecnologias? E a gente vai trazer dados aqui bem interessantes, principalmente das nossas plataformas. Mas antes de entrar nisso, eu vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Temos duas carinhas mais conhecidas, pessoas que já participaram de outros conteúdos, que é o Igor e o João. E tem a Ana, que está estreando aqui, primeira vez que ela faz um conteúdo no nosso canal. Eu vou começar por ela. Então, Ana, se apresenta aí para a gente. Oi, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui batendo esse papo com vocês. Então, eu sou a Ana Júlia. Eu sou desenvolvedora aqui na Rocket. Recentemente, eu também assumi o papel de ser Squad Manager. O Squad Manager organiza e planeja os ritos do Scrum, desde as plannings, reviews, dailies, e também, de certa forma, é para ser um ponto focal ali para o Squad. Eu sou o Igor Ribeiro. Também gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse podcast. É só full stack aqui na Rocket City. Trabalho tanto no back quanto no front. Tem vários desafios que a gente passa ao longo do dia. E a gente está com o João aqui. E aí eu faço um disclaimer aqui. Se você não assistiu ainda, o FalaDev, que o João participa, falando sobre liderança. É um super conteúdo. Está aqui no canal. Volta lá depois, assiste também. Você vai conhecer um pouquinho sobre o que o João desenvolve aqui. Mas eu queria que ele falasse um pouquinho desse desafio que ele tem aqui à frente da liderança técnica na Rocket City. É sempre um prazer imenso estar aqui com essas pessoas incríveis aqui do lado da Rocket. E atualmente aqui, como o Terron comentou, eu estou mais na parte de liderança técnica ali dentro da órbita de user experience. Então tem vários desafios. Vai desde a concepção do produto, design, até realmente a parte técnica ali onde os devs vão lá e colocam a mão na massa para entregar o resultado final, excepcional para vocês. E galera, a gente está falando muito de órbita, de pilotos, copilotos, é muito do nosso dia a dia. Acho que no decorrer dos conteúdos vocês vão começar a pegar isso, mas é a forma Rocket City de ser, vou dizer assim. A gente tem hoje sete órbitas, que são sete pilares estratégicos aqui do nosso negócio. E cada órbita dessa tem um copiloto. Então hoje a gente tem a honra de ter a Thaísa e o João, que são dois dos nossos copilotos. Eu sou um dos pilotos e estou muito feliz de estar aqui. Mas vamos falar de Rocket City de uma forma que a gente não falou ainda, do ponto de vista de tecnologia. E aí, para começar, dois dados aqui que quando eu vi assim, eu fiquei, meu Deus, a gente olha a Rocket hoje e não imagina o tanto de tecnologia que a gente usa para dar vazão para os eventos e para tudo que a gente constrói. Uma NLW, por exemplo, a gente tem mais de 100 mil pessoas participando, muitas das vezes simultaneamente. E eu estava conversando com o Diego e falando sobre, cara, como que é esse desafio? E o Diego falou, cara, é super desafiador criar projetos para a NLW, porque muitas das vezes a gente não pode nem trazer algumas ferramentas externas, porque já aconteceu da gente, durante uma NLW, dar problema com alguma ferramenta, derrubar alguma ferramenta, porque é 100 mil pessoas acessando ao mesmo tempo, baixando, configurando. E tem um cuidado gigantesco. E aí o João trouxe aqui nos nossos bastidores alguns dados bem interessantes. Só em janeiro de 2021, a gente recebeu mais de 11 milhões de requisições na nossa plataforma e se juntar de março a dezembro do ano passado, mais de 192 milhões. É quase um Brasil, né? O Brasil tem 200 milhões de pessoas, é quase um Brasil de requisições dentro da plataforma. Tenho certeza que você não tinha ideia desse número. E, João, eu queria agora, entrando, fazendo aqui a abertura do nosso bate-papo, que você falasse um pouco como é liderar tecnicamente um desafio desse, né? Como está estruturado a equipe? Conta um pouco para a gente do teu desafio, que é um desafio gigantesco. Eu acho que o primeiro desafio, assim, é que é algo que ninguém imagina, né? Então, como você mesmo colocou, esses números são números até que, às vezes, as pessoas aqui dentro mesmo ficam surpresas. Porque a gente está ali desenvolvendo código todo dia e está, enfim, entregando o máximo de valor que a gente pode para os nossos alunos, para quem está do outro lado, mas é uma coisa que, no final dos contos, a gente não para para olhar todo dia ali. Cara, 200 milhões de requisições ano passado, de março a dezembro, é muita coisa. Eu sempre falo, né, que a gente fazer uma feature para a plataforma, hoje, ela tem uma dificuldade X. Amanhã, se a gente for desenvolver a mesma feature, ela já vai ter uma dificuldade maior do que ela tem hoje. Por quê? Porque amanhã a gente vai ter mais acessos e mais pessoas utilizando, etc. E daqui um mês, é muito mais desafiador desenvolver a mesma feature. Contando que ainda a gente tem que dar suporte e melhorar, em questão de escala e tudo mais, as features que a gente já entregou e não só as que nós estamos entregando para o futuro, né? E quando a gente fala sobre plataforma, muita gente pensa, ah, beleza, é onde eu assisto os vídeos. Então, na verdade, a única dificuldade que vocês têm é hospedar vídeo, né? Então, agora, vamos tentar entrar um pouquinho mais na questão, o que é a plataforma em si e também a origem dela, porque a plataforma não nasceu do nada. Ah, vamos criar uma plataforma. Teve um motivo. Todas as decisões de produto e decisões tecnológicas, elas precisam ter uma motivação. Então, voltando lá para o início, antes da gente ter, hoje, uma plataforma com 350 mil usuários, né? Uma plataforma onde as pessoas podem acessar todos os nossos cursos, como o Discovery, como o Ignite, como o Experts Club, onde as pessoas podem se conectar, tem diversas funcionalidades de conexões e as funcionalidades que ainda estão por vir, perfil de empresa. Por sinal, se você não faz parte desses 350 mil pessoas, é só entrar em rocketcity.com.br e criar o seu perfil gratuitamente. Quando a plataforma foi decidida e o que nós tínhamos de Rocket City nessa época? Bom, eu fui o primeiro desenvolvedor da Rocket, né? Então, quando eu entrei, eu entrei ali para dar sequência ao desenvolvimento da plataforma, junto com o Diego, né? Então, para quem não sabe, sim, o Diego, o Robson e até o Clayton tem commits dentro da plataforma, do código da plataforma. No começo, a gente realmente tinha como objetivo principal realizar a entrega dos nossos treinamentos, né? dos nossos vídeos. E a gente poderia ter feito isso tranquilamente em outras plataformas que já existem no mercado. Mas por que a gente decidiu, não, não vamos utilizar plataformas externas e vamos nós mesmos fazer? Parte da experiência que o nosso aluno tem, que o nosso usuário tem, ela é entrega através da plataforma. Então, a gente sentiu que não seria, digamos assim, justo com eles de não proporcionar o máximo de valor possível para eles. A gente resolveu criar a nossa própria plataforma para a gente ter o máximo de controle possível em relação a isso e entregar o máximo de experiência, de valor agregado, experiência agregada para o usuário quando ele participa de um treinamento nosso, né? A plataforma já tinha um início, né? Então, eu não comecei do zero ela e não muito tempo depois, o Igor também, o Igor ali junto com o Claudio, com o Pelizete e tudo mais, a gente entrou, formou o primeiro time, o primeiro squad de desenvolvimento aqui dentro da Rocket e já naquela época a gente já tinha alguns desafios, né? Então, eu lembro que eu entrei, por exemplo, e a primeira coisa grande, assim, que eu fiz foi fazer o fórum. Então, a gente teve um fórum das antigas, não esse que a gente tem hoje e, se eu não me engano, o Igor até chegou a participar, me ajudou em algumas carries e tudo mais e eu acho que agora ele pode dar um pouco de contextualizada de como foi para ele, assim, a primeira experiência como desenvolvedor aqui dentro na plataforma. Então, foi isso mesmo. O João, ele foi o primeiro, né? Eu, depois de gaiato, eu fui aparecer no time de desenvolvimento até a gente formar o Squad. Foi também, além do fórum, né? Eu comecei a ajudar no fórum, mas depois a gente teve um desafio muito gigante. O João também pode falar se foi mais ou menos assim. Foi das jornadas, né? Que também traz o controle, de certa forma, para a nossa mão para a gente dar, como o João também já citou, a melhor experiência para os nossos alunos. Foi quando a gente parou e falou, cara, beleza, agora a gente precisa definir a jornada do aluno. Como é que a gente vai dar a melhor experiência para ele? Eu lembro até hoje, quando o escritório era um pouco diferente do que é atualmente também. Cara, as coisas mudam. Mas, enfim. Eu lembro que a gente parou, cara, sentou. Tinha um quadro lá que a gente ia escrevendo algumas coisas para poder falar, não, beleza, a gente está aqui, depois a gente está lá, a gente montar toda essa parte. E foi bem desafiador. Eu lembro que a gente quebrou bastante a cabeça. Hoje seria impossível reunir todo mundo aqui dentro do time para ter uma decisão como essa, uma decisão de tecnologia. Hoje a gente tem 80 pessoas e tem pessoas praticamente em todos os estados. Então a gente é um time 100% remoto. Isso acho que torna o desafio ainda mais interessante, porque fazer uma gestão que começou ali numa salinha com três pessoas presencial e agora tem pessoas desenvolvendo em todos os lugares, tipo, por exemplo, acho que é o caso da Ana, a Ana nunca conheceu provavelmente o Igor e o João pessoalmente, só remoto. Então é um desafio gigantesco. Foi pergunta que eu já recebi pessoalmente, assim, de conhecidos, amigos e tal, que quando eu falo, ah, cara, onde você trabalha? Trabalho na Rocket City, né? Ah, o que você faz lá? Sou desenvolvedor. Aí a pessoa falava assim, cara, mas tem o que desenvolver, né? Porque, tipo, pô, o pessoal olha assim e eles falam assim, tá, é uma plataforma onde tem os vídeos, eu clico, acesso aos vídeos e acabou, né? Mas na verdade o desafio tá muito mais embaixo, assim, é muito maior que isso, né? A gente tem, por exemplo, a questão da jornada, como o Igor falou, que é toda a estrutura do treinamento em si pro usuário ter acesso, a liberação que era semanalmente, então tudo isso não é alguém que vai lá e clica num botão e libera, tem toda uma estrutura por trás, tem estrutura de turmas, né? Então, enfim, são vários desafios bem técnicos específicos, né? E que isso começou naquela época ali, em 2000, quando eu entrei, né? Em 2018, ali no finalzinho do ano. E é legal mencionar que eu tive a oportunidade de participar com o Diego do Case Startup Summit e lá a gente falou um pouquinho sobre o papel do Dev dentro de startup. E é bem interessante ver que na sua fala tem tudo a ver a questão de construção de MVP, por exemplo, né? da questão da priorização. Então, no primeiro momento, a plataforma servia para servir os vídeos. O que você acabou de comentar, por exemplo, ah, eles não são liberados via, sei lá, descomentar o código. Mas já foi, né? Logo no começo, o Diego comentou isso em diversos locais e nesse bate-papo que a gente fez no Case, ele comentou também o quanto no começo era de fato ir lá e descomentar para poder liberar uma turma para as pessoas. Porque esse é o princípio do MVP, né? A gente precisa, numa startup de educação, a gente foca em entregar e validar a metodologia. E aí, num segundo momento, a gente vem trazendo a tecnologia como base. E aí, um ponto que você trouxe, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, João, é a questão de experiência do usuário. Você falou isso, experiência do usuário o tempo todo. E esse é um conceito que aqui na Rocket City eu vejo sendo visto e falado de uma forma diferente de outros lugares. A gente tem, sim, o profissional de user experience, a pessoa que trabalha em fazer essa modelagem da experiência, né? desenhar a melhor experiência para a pessoa. Mas aqui dentro a gente utiliza muito esse termo de experiência do usuário como um todo. Não só como a pessoa que desenha, mas sim como a pessoa que implementa também. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse conceito. Ô, Thaís, antes do João falar, acho que o próprio nome da órbita, né? Então, assim, não poderia ser a órbita de desenvolvimento de software, mas é a órbita da experiência do usuário, né? Então, eu acho que isso realmente está muito na raiz da Rocket. Fala aí, João. É, eu acho que a gente acredita, assim, que a experiência do usuário, Normalmente o pessoal liga muito a design, né? A user experience, UX e tudo mais. E não que não deixa de ser isso, né? Continua sendo isso também, mas nós como desenvolvedores, né? O Igor, a Ana, eles são intrinsecamente responsáveis pela experiência final que o usuário tem dentro da nossa plataforma utilizando o nosso serviço. Então, a gente sente que é um pouco injusto. Lógico, a gente não deixa de ser desenvolvedor de software, né? Desenvolvedor de desenvolvedora, mas a gente sente que é um pouco injusto a gente não cuidar da experiência do usuário também. Porque se a gente, se nós entregamos algo que está ali desfalcado com alguma coisa ou que não está agregando o suficiente e tudo mais, não importa ter a melhor UX e UI, sendo que a entrega final ela não acontece em paralelo com isso, né? Ana, eu queria te perguntar agora como que foi pra você entrar no desenvolvimento da plataforma, não no começo, né? mas sim a partir de um determinado momento onde a plataforma já estava robusta, onde a plataforma já tinha ali, como eles comentaram, já tinha a questão da entrega dos vídeos que é algo contínuo, né? Não dá pra pensar, tipo, ah, beleza, entrega dos vídeos, check. Vamos pro próximo, né? É algo contínuo, a gente coloca em produção e depois continua melhorando e aprimorando. Mas já tinha algumas funcionalidades implementadas e você entrou pra poder contribuir. Como que foi essa sua experiência? Então, eu entrei logo após a função ali da Hockety com a Xaui, que logo em seguida a gente já teve o Dual, que foi um evento que mobilizou o time inteiro, né? Então, só a partir de janeiro mesmo, que foi quando a gente voltou do recesso do final do ano, que eu pude efetivamente começar a contribuir no desenvolvimento da plataforma, né? Assim, é bizarro, porque eu nunca tinha trabalhado num produto tão grande, assim, com tantas aquisições, com tantos usuários acessando. E apesar do pouco tempo de Hockety City, né? De existência de Hockety City, a plataforma já é tão grande, tem tanta coisa, assim, que eu ainda não tive a oportunidade de passar por tudo, de conseguir conhecer a plataforma inteira, né? Então, isso acho que ainda vai levar um tempo, é mais na prática mesmo, mas eu sinto que é uma responsabilidade muito grande tu tá trabalhando no produto que tem tanta gente que usa, que é tão importante pra comunidade, né? Você chegou no momento de escala da plataforma, né? A gente tem milhões de acessos, a gente tem muitos usuários dentro da plataforma e tem o desafio de, um, manter ela sempre relevante, né? Trazendo atualizações, manter ela com uma performance, o que a Thaisa falou, né? Não dá pra entrar aqui e, sei lá, a gente libera uma turma do Ignite que começa, são dois, três mil alunos de uma vez e o cara não conseguia acessar o vídeo, então, assim, performance é um pilar e agora continuar crescendo e aí é muito legal isso, eu já acompanho isso em algumas empresas, assim, que a gente chama de scale up, que é o que a Rocket Street é hoje, né? Que é esse movimento de começar a, pô, era uma equipe pequena, aí começa a virar squads, aí começa a dividir um pouco dentro da jornada do usuário, desenvolvimento, quem tá dentro de grandes times tá muito acostumado com isso, né? E isso pra mim é bem legal. E aí, o que eu ia sugerir aqui, João, pra você comentar um pouco, você que, você já entrou quase ali um pouco mais de um ano de Rocket, agora a Rocket tá caminhando pro quarto ano, né? O que que você viu de diferença nesse período, né? Foi uma mudança, assim, muito grande, acho que, tipo, de você ser o desenvolvedor, o Diego ser o desenvolvedor, o Robson e o Clayton, que são sócios, fazer lá o commit, pra hoje ter squads aqui trabalhando no desenvolvimento, em funcionalidades diferentes, de forma síncrona, pra entregar de uma vez. Como é isso, cara? E como que é essa, enxergar esse avanço, essa mudança? Vai fazer, na verdade, quase dois anos e pouquinho ali que eu tô aqui dentro nessa, nessa jornada de desenvolvimento, né? E, cara, como você mesmo falou, assim, chega a ser um pouco até bizarro, assim, porque era algo que, quando eu entrei, assim, eu já conheci, eu vi o Diego de fora e tal, e eu não imaginava que ele participava, por exemplo, do desenvolvimento ativo da plataforma. E eu já tinha a sensação de que era um produto meio grande. Tipo, lógico, se a gente compara hoje com os números daquela época, né? Que eu nem tenho aqui, é lógico que a gente percebe claramente a diferença. Mas, pra mim, era o maior produto que eu já tinha trabalhado na minha vida, assim. Então, foi algo que eu entrei, falei assim, será que eu dou conta? Será que eu consigo gerenciar as coisas ali? E justamente, pelo que eu falei, né? Tipo, a plataforma, ela parece ser uma coisa muito simples por fora, mas a gente tem muita estrutura de, tanto de infra, quanto até de código mesmo, de banco de dados, etc, por trás. Então, por exemplo, eu lembro que, pra gente dar acesso, por exemplo, a uma turma, né? Do, do, de algum dos nossos treinamentos, a pessoa tem que, tem que ter vários checklists dentro do nosso banco de dados, tem que ter várias coisas, e eu lembro que a Carrie, pra você pegar e efetivamente, saber se o usuário tem permissão ou não pra ver aquele conteúdo, era gigantesca, assim. Pra mim, foi algo muito, foi muito esquisito, assim, no começo, logo de cara, a gente toma aquele baque, assim, mas é algo, pelo menos pra mim, como desenvolvedor, é muito gostoso, né? Muito gratificante você trabalhar em um produto que é utilizado por muita gente. Você se desenvolveu junto com a plataforma, né? Você cresceu junto com ela, né? Com o profissional. Totalmente. Aqui dentro da Rocket, né? Antes de eu vir trabalhar pra Rocket, eu não trabalhava com tecnologias web, eu sempre fui apaixonado por a parte web em si, mas eu não chegava, eu não exercia profissionalmente essa área, né? E aqui na Rocket foi minha primeira experiência profissional com o desenvolvimento web, propriamente dito, e é como você falou, tipo, eu me desenvolvi junto com a plataforma, né? As coisas acontecem numa velocidade muito grande, então, assim, eu acho que o Igor também presenciou muitas mudanças, e a própria Ana, que entrou tem poucos meses, ela chegou no meio ali da transição pro Do While. No Do While, a gente lançou o Discover, que aí tem toda a jornada do aluno ali dentro, a gente lançou o Experts Club, Beta, o MVP, que tem todo um trabalho, e ela até ajudou a gente muito ali no comecinho nesse processo, e agora a gente está numa transição, né? A Rocketseat, ano passado, mudou o nosso posicionamento pra adotar todas as tecnologias, então, de transformar o que a gente chama de Ignite num espaço onde você trabalha por trilhas, né? Então, a gente tem trilhas de tecnologia, a gente trabalhava com uma única stack, agora a gente tem trilhas de tecnologia, e aí, Ana, eu queria que você falasse um pouco agora, específico dessa frente dentro da plataforma, que você tem trabalhado, que é a frente do Ignite. É, então, eu acho que o Ignite, ele está vindo com uma maneira diferente do que era o GoStack, né? Agora, como tu mesmo falou, vai ser dividido em trilhas, então, a gente, o próprio estudante, ele vai conseguir escolher qual trilha ele quer seguir ou se quer fazer todas, enfim, mas vai ter mais liberdade, vai dar mais liberdade, não vai ser focado só mais em uma stack, só do, tipo, Node e React, e deu ou não, vai ter muito mais trilhas, muitas mais opções para o estudante no que ele quer escolher ali, e está sendo, assim, um desafio bem grande, eu nunca tinha trabalhado como squad manager, quando eu entrei, apesar de pouco tempo, ainda era tudo junto, né? Tipo, Experts, Discovery, Ignite, estava todo mundo trabalhando junto no time ali, e eu acredito que, de certa forma, isso poderia sobrecarregar o líder, né? O João poderia ficar sobrecarregado, não posso, posso estar falando alguma coisa que não é, por favor, me corrija, João, mas eu acredito que dividindo em squads dá mais produtividade e proatividade para o time, né? Eu imagino, assim, no presencial, tu tens ali a tua mesa, o pessoal que está ao teu redor, e no remoto, a gente não tem esse contato mais frequente com as pessoas que trabalham ali contigo no dia a dia, né? Mas, quando tu dividir em squads, tu acaba tendo uma troca, naturalmente, tu acaba tendo uma troca maior com o pessoal do teu squad. Então, eu imagino ali que o Igor e o William, que é os dois que estão no meu squad, são tipo as pessoas que estão ali no meu dia a dia, sabe? Se eu estivesse trabalhando no presencial, né? E aí, João, antes de passar para a Thaisa, para a gente falar do que a gente usa, quais são as tecnologias e tudo mais, eu queria que você comentasse um pouco sobre como são feitas as decisões de tecnologia, né? Então, assim, a gente vai adotando tecnologias, ferramentas, bibliotecas, e como é feito isso, né? E como o time participa desse processo? Eu acho que isso varia muito do escopo do que está sendo decidido, né? Então, por exemplo, eu gosto bastante de citar isso sempre que eu posso e aproveitando que eu estou do lado aqui do Igor, ele também pode complementar, quando a gente trocou de versão da plataforma, então, quando eu entrei, a gente estava com uma versão lá, o famoso Station, e daí a gente passou um tempo e tudo mais, a gente remodelou algumas coisas do nosso negócio, enfim, como o Rocket City mesmo, e a gente sentiu a necessidade de realizar muita mudança de estrutura dentro da plataforma. E eu lembro que nessa época ali, uma das nossas principais decisões e conversas ali foi se a gente usava, por exemplo, cara, a gente vai usar TypeScript, a gente vai utilizar o Adonis Express, a gente vai utilizar algum outro framework, enfim, a gente vai continuar usando o React, o React Shouter DOM, a gente vai utilizar alguma outra, a gente chegou a olhar várias soluções, assim, e nisso eu lembro que foi todo mundo de desenvolvimento ali na época, o Diego também participou ativamente da discussão, como o Igor falou, a gente estava ali no escritório da Rocket presencialmente, e a gente escrevia no quadro, enfim, a gente ficou um tempo, basicamente, alguns dias ali conversando sobre qual seria o futuro da plataforma, e a gente decidiu por uma questão de tempo e prioridade, como até você tinha comentado, essa questão de ser dev em startup, a gente muitas vezes precisa se encontrar em cenários que a gente precisa abrir mão de algumas coisas e fazer o MVP e depois escalar, seja com código, seja com infraestrutura, e nessa época não foi diferente, a gente pegou e falou assim, bom, nós não temos ainda uma certa expertise pesada em TypeScript, por exemplo, era uma coisa que o Diego ainda estava começando os seus estudos, então nem o Diego ainda tinha uma certa base para passar para a gente muito forte e tal, a gente até pode fazer em TypeScript, nós somos perfeitamente capazes, mas isso vai acrescentar tanto tempo, vai ter uma linha, ter uma curva de aprendizado que pode demorar um pouquinho mais ali, então a gente decidiu em conjunto ali com o próprio time e a gente acabou decidindo por não utilizar TypeScript, por exemplo, e como a Ana colocou perfeitamente ali os squads hoje, um dos papéis principais deles é a gente dar um pouco mais de escalabilidade para o time e não só para o código, porque isso é uma coisa que muita gente não percebe ou até passar por isso, que o time de desenvolvimento ele também precisa de escalabilidade, porque muita gente programando e desenvolvendo em uma base de código só fica complicado até o próprio gerenciamento, mas hoje os squads eles têm perfeita autonomia para opinar em como que eles chegam em uma decisão, enfim, mas depende muito do escopo. Quando é algo mais aberto no sentido de vamos decidir por exemplo se a gente vai emigrar para Next.js ou algo do tipo, daí a gente conversa com o time e tal, a maioria das pessoas consegue dar o input necessário, mas quando é algo mais focado ali por uma feature específica e tal, os próprios squads têm total autonomia para conversar entre si, lógico, não que eles não possam pedir opinião, mas têm total autonomia para conversar entre si e chegar em uma decisão que faça sentido tanto na questão de estrutura quanto de custo-benefício e até a escalabilidade. Massa, massa. E agora falando um pouquinho mais sobre a questão tecnologias, você comentou aí, você mencionou algumas palavras reservadas, alguns nomes, como TypeScript, enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre quais as tecnologias que vocês utilizam no dia a dia, mas conta um pouquinho mais o que vocês usam, por exemplo, de nuvem, qual é a cloud que a gente está utilizando aqui na Rocketseat, quais as linguagens, seja no back-end, no front-end. A nossa infra está basicamente, eu não digo 100%, porque eu não tenho certeza absoluta se tem algum projeto aqui e ali e tal em outros lugares, mas a grande maioria está na GCP, na Google Cloud. Para quem não sabe, há um tempo atrás, uma das coisas que a gente precisou trazer para baixo do nosso guarda-chuva foi a parte de streaming de vídeo. Então, a gente utilizava o Vimeo para entregar, realizar a entrega dos nossos vídeos, mas isso acabou não trazendo, a gente sempre com foco em melhorar cada vez mais a experiência do usuário, isso acabou prejudicando um pouco a experiência do nosso usuário por várias questões, seja até a questão de compressão de vídeo, é uma coisa que eu nunca achei que eu ia me preocupar com compressão de vídeo. Mas, a gente trouxe isso para baixo do nosso guarda-chuva, então a gente desenvolveu um serviço que comunica com outros serviços que realizam o transcode do vídeo, por exemplo, isso é feito em TypeScript e está hospedado na GCP, a gente utiliza alguns outros serviços como o da Bitmoving para tanto entrega de player quanto de transmutação do vídeo de MP4 para formato HLS, que é HTTP Live Streaming, enfim, tem várias coisas na nossa infraestrutura, a gente utiliza buckets da GCP, o nosso banco de dados a gente utiliza Postgres e Mongo ao mesmo tempo e eles também estão na GCP, o Postgres a gente utiliza uma instância Manage da Google e o Mongo a gente utiliza uma VM, a nossa estrutura em si da plataforma também está na GCP com máquinas escaláveis, então é uma escalabilidade dinâmica, quanto mais requisições a gente tem, vai subindo VMs e tudo mais e o Load Balancer vai cuidando para gerenciar o tráfego. No nosso back a gente trabalha com JavaScript mais assim da nossa plataforma mais especificamente e Adonis, JS, o João não comentou ou comentou rapidamente, mas a gente utiliza o Redis para cache, para cache, melhor dizendo, então basicamente isso, a gente utiliza o Adonis, a gente utiliza o Mongo, o Postgres e o Redis, é basicamente a nossa estrutura que está segurando a nossa plataforma. No front a gente está com React em JavaScript e Study of Components também e estamos fazendo estudos para migrar para o Next com o TypeScript. Eu acho justo, a gente falou aqui nos bastidores, quando a gente estava levantando o número de requisições, eu até zoei com o nome da ferramenta, qual que é a ferramenta que a gente usa para analisar esses dados constantemente. A gente utiliza o Datadog e é uma zoeira injusta com a plataforma porque ela é muito, muito boa, a gente tem insights de performance ali, é toda a nossa estrutura que a gente utiliza para monitorar monitoramento de erros, de carries que possivelmente estão demorando, não dá para simplesmente desenvolver, jogar e deixar acontecer, a gente precisa estar monitorando, eu confesso aqui que a gente ainda não é totalmente ideal nisso, a gente sempre está aprendendo com tudo, não é só na entrega de um produto, a gente também está aprendendo em relação ao monitoramento, mas é uma coisa que lentamente a gente está caminhando para ter um monitoramento bom. Não, mas eu não estou zoando a plataforma não, só achei engraçado o nome mesmo e falando um pouquinho de desafios e dificuldades, eu queria que você falasse um pouco assim, cara, o que pode dar errado, o que já deu errado, o que é difícil na entrega, além, a gente já falou um pouco de alguns desafios, mas assim, os perrengues do dia a dia de lidar com a plataforma do tamanho da plataforma da Rocket. Um cenário que foi inclusive eu que causei, eu não lembro exatamente qual era o motivo da Carry, o que ela fazia, mas a gente precisou incluir uma funcionalidade nova, eu realizei a mudança necessária ali, implementei umas coisas e tudo mais e funcionou perfeitamente na minha máquina, aquele jargão ali famoso. E daí, beleza, coloquei, fiz a PR e tudo mais, teve o Code Review, beleza, todo mundo funcionou perfeitamente e tudo mais, a hora que a gente colocou em produção, caiu, a plataforma caiu, morreu. E daí eu falei assim, cara, o que está acontecendo, e daí eu fui olhar, fui estudar um pouco mais sobre o que aconteceu e assim, em produção, não foi alguma coisa ali que eu tinha total liberdade de, não, vou estudar a fundo sobre isso, ver, testar cenários, não, é uma coisa que estava morrendo em produção. Estava pegando fogo, né, João? Está pegando fogo, então a gente já tem que resolver ali porque impacta nos nossos usuários diretamente, e dar rollback, embora seja uma possibilidade, não é tão simples, não é só apertar um botão que ele volta. Peguei a tabela de jornadas, enfim, joguei para a minha máquina e comecei a testar, e daí caía na minha máquina também, ou seja, o problema era o volume, a carry que eu fiz no banco de dados, fazendo o debug ali, tudo mais, eu não lembro exatamente o que que era, mas eu peguei e mudei algumas coisas na carry para deixar mais performático e tudo mais, eu estava fazendo um join e daí como tinha muitos dados, ele fazia um join em cima do outro por causa da quantidade de dados e join, dependendo do jeito que você faz, ele acaba sendo exponencial, porque daí ele vai puxando o registro, ele vai puxando a tabela e não sei o que, então era esse o problema, e daí eu corrigi e tal, fiz o comit de volta, fez a build e daí parou o problema, mas esse tipo de coisa hoje em dia é muito mais raro, porque a gente cada vez mais tem processos e ferramentas e até visão mesmo de código entre as pessoas que estão aqui dentro para poder prevenir com que isso aconteça, mas a gente já passou por várias coisas, eu já tive que, um segredo, nem sei se pode falar, há muito tempo atrás eu entrei já por SSH na máquina onde estava rodando os nossos serviços, editei um arquivo da nossa API pelo VIN e dei um PM2 restart, entendeu? Então tipo, a gente passa, estava ousado, ousado demais, a gente passa por várias coisas, o ideal é que lógico que ninguém fique sabendo que o usuário não perceba, mas no final, no dia a dia ali, a gente tem vários perrengues ali que a gente passa, a ideia que a gente vem trabalhando é para que isso não chegue em produção, que a gente tem ali, pega no ambiente de staging, pega ali no code review, etc e tal, mas acaba acontecendo infelizmente. Teve aquele momento que você falou, ferrou, tipo... Cara, não, tipo assim, hoje, pelo menos eu, não sei o Igor ali e tal, a Ana, mas pelo menos eu, assim, até hoje não aconteceu nada que eu falei assim, meu Deus, teve uma vez que eu quase fiz uma carry sem where, mas o psql, ele precisa que tu digite o ponto e vírgula no final para ele executar, se tu não digitar, ele entende que tu está dando um enter e está escrevendo mais uma linha e eu estava escrevendo uma carry e daí, tipo, a carry que eu escrevi, ela não estava, eu não tinha terminado a carry, mas ela já estava funcional, então se eu desse um enter ali sem querer e batesse e tal, ele ia rodar a carry, eu não lembro o que que era, mas eu cheguei a apertar o enter sem querer, meu dedo bateu ali no, sei lá, o nervosismo, só que não executou, porque eu não tinha colocado o ponto e vírgula, então foi essa, não foi um momento assim, cara, ferrou, mas foi tipo, ufa, quase ferrou. Essa coisa, obrigado pela sua existência. Mas essa coisa de SQL é sério, eu, no começo da minha carreira, foi a única vez que eu fiz um delete sem where, era uma sexta-feira, assim, 17 horas, eu já estava indo embora, fui lá, rodei o delete, e aí eu não coloquei o where, eu deletei 3 anos de banco de dados, comercial, e eu virei a noite, de sexta para sábado, e de sábado para domingo, para arrumar antes de segunda-feira, senão eu ia perder meu emprego. Eu aprendi, eu nunca mais esqueci. Não, essas coisas sempre acontecem na sexta-feira, final de tarde, assim. Agora, você começa escrevendo o where, põe que você tem que escrever, aí depois você escreve, é, exatamente. E aí a gente entrando, já que a gente está falando sobre desafios, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, de maneira mais específica, falar um pouquinho sobre as funcionalidades, a gente está falando tanto sobre como que a plataforma não é só a entrega de vídeo, a plataforma não é só, não é só algo simples, então eu queria que a gente falasse um pouquinho mais a nível funcionalidades mesmo, e os desafios em algumas delas. Eu consigo mencionar algumas, por estar muito próximo do Experts Club, que está bem próximo da minha órbita, então a gente tem ali, por exemplo, funcionalidade de player, de streaming de vídeo, como o João já comentou, mas a gente tem algumas funcionalidades atreladas a isso, por exemplo, a questão de timestamp, que é uma funcionalidade que a gente encontra no YouTube, você conseguir dividir as sessões, a gente tem a questão de acessibilidade, enfim, eu queria que vocês me mencionassem algumas coisas que são desafiadores e que trazem uma boa experiência para o usuário no fim das contas. Uma coisa que foi desafiadora para mim, mas ainda não chegou nessas coisas que a Thaisa mencionou, que eu acho que também impacta pelo menos na experiência do usuário, tem a ver com o fórum, que foi o editor de texto do fórum, que foi bem desafiador para mim. O nosso editor, ele tem uns highlights que antes não tinha, mas que na construção dele foi pesado. O editor principal estava lá, mas foi pesado adaptar ele dentro do nosso projeto. E o resultado, eu achei que foi bem legal, eu acho que impactou bastante na experiência do usuário. Então, sobre a questão da transcrição dos vídeos que a Thaisa comentou, a gente está implementando agora, fazer integração com o Reshape para trazer a transcrição em todos os vídeos da plataforma. Não só a parte das transcrições também, mas junto com essa integração que a Ana comentou, a gente também vai trazer a parte de legenda, então a gente vai ter toda a parte de transcrição do vídeo abaixo do vídeo, mas durante o vídeo ele estar tocando ali, ele estar sendo reproduzido, a gente também vai ter legenda ali é disponível para o usuário acompanhar também. Fora que isso ajuda na questão de indexação da busca também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Isso é algo que a gente está preparando uma questão bem bacana sobre essa questão de indexação de conteúdo dentro da plataforma. A gente vai ter umas novidades bem legais ali aos próximos... Não sou o Diego, então não vou dar spoiler, mas a gente vai ter bastante novidade em relação a isso no futuro. Você falou que não é o Diego, que você não passa spoiler, mas eu vou mudar o termo, não é spoiler. Eu quero saber a perspectiva de coisas novas que vocês estão trabalhando, né? Vamos lá, um time de desenvolvimento ele sempre está um passo à frente, as pessoas estão usando a plataforma hoje, vocês estão trabalhando nas funcionalidades que eles vão utilizar amanhã. Então, assim, tem um backlog absurdo de grande para vocês fazerem. Com certeza. No que vocês estão trabalhando, assim, que vocês podem falar aqui para deixar a galera, acho que não ansiosa, mas na expectativa de consumir essas novas funcionalidades? Usem esse silêncio do vídeo! Eu acho que, assim, mudando ali um pouco, utilizando o termo do Terron de perspectiva, eu acredito que o nosso maior desafio tecnológico, de técnico mesmo, é a migração que a Ana comentou para a Next, então a gente está, hoje, a gente utiliza React, então, não é totalmente indexável, tem vários problemas, a gente não pode fazer, por exemplo, quando alguém compartilha um link e tem aquelas OGI, imagens e tudo mais, aquelas descrições, metadados, a gente não tem isso de forma muito fácil, tem que sempre fazer uma solução alternativa, né? Mais conhecida como gambiar. Então, é uma coisa que, por isso, a gente está estudando e, provavelmente, vai realizar a migração para a Next, e junto com isso, vai vir TypeScript, então a gente sempre tem desafios novos, né? E uma coisa, assim, que eu acho que seria talvez interessante o Igor comentar um pouquinho sobre a parte de, que a gente estaria caminhando, talvez, ali, para um cenário de microserviços, né? Hoje, a nossa aplicação, ela é totalmente monolítica, e isso tem um desafio agregado, não só na escalabilidade e na entrega que a gente realiza, mas também na organização de código, né? Então, o que eu comentei, quanto mais pessoas têm trabalhando em uma codebase só, acaba se tornando cada vez mais difícil da gente entregar funcionalidades novas, né? Antes do Igor comentar, é bacana mencionar que a gente tem um fala-dev sobre microserviços, falando sobre as, vamos dizer assim, as peculiaridades em relação a monolítica e a microserviço, e também, deixar bem claro aqui, o quanto cada uma das soluções, elas dependem de contexto, né? A gente fala muito isso aqui na Rocketseat, né? Que não tem bala de prata, mas sim contexto e onde que aquilo de fato se aplica e resolve um problema. Também tem a questão até de, eu uso a analogia de, que eu roubei do Robson, que é que a gente está construindo uma plataforma que seria, por exemplo, um avião, um foguete, e enquanto ele está em trajeto, ele não está parado, a gente não está no chão com ele, podendo tirar uma asa, podendo tirar uma turbina e refazer isso com calma e daí colocar de novo para a gente testar. Não, a gente tem que tirar a asa ou a turbina enquanto está em movimento para daí, tipo, não pode parar ali, não pode desestabilizar e etc., enquanto coloca uma nova. Por exemplo, a gente começou a propagar o conteúdo sobre TypeScript ano passado, enfim, não lembro exatamente quando, mas é uma coisa que aqui dentro, na plataforma, de forma principal, a gente não utiliza ainda, né? E tipo, poxa, por que a gente fala de alguma coisa que a gente não utiliza e tudo mais? É que não é tão simples a gente realizar essa mudança, Então a gente utiliza, assim, TypeScript, como eu comentei, em alguns projetos, na parte de transcode de vídeo, na parte da migração para o Next, tem vários serviços acoplados pequenos, assim, temos o painel de administração interno da Rocketseat, que é totalmente em TypeScript e segue padrões diferentes e tudo mais, mas a plataforma em si, como já tem milhões de requisições e trezentos e poucos mil usuários ali, fica um pouco complicado da gente realizar mudanças grandes e expressivas sem um certo planejamento, né? É legal que já aconteceu de algumas vezes esse negócio da plataforma ser um foguete que é uma analogia muito boa, a gente está nele e está mudando e tipo, a gente anda bem junto, assim, o desenvolvimento e as mudanças na plataforma que já aconteceu, uma eu me recordo, assim, mas pode ter acontecido outras vezes, de eu estar numa task e surgiu uma mudança que a minha task precisou ser refeita ou parada naquele instante. Aliás, acho que era aniversário do João. O João, é meu aniversário hoje, mas você que recebeu o presente, não precisa continuar na sua task, pode parar por aí e depois eu falo com você para você concluir outra coisa, enfim. Em cima do que o João falou, a gente está meio que estudando bastante essa questão de microserviços e tudo mais, mas foi necessário a gente chegar nesse monolito que a gente tem, que é o Adonis e tudo mais, a gente tem uma estrutura robusta e pelo contexto e tudo aquilo que a gente está vivendo e tudo mais, a gente observa que a gente pode começar a fazer uma migração, não uma migração brusca, mas a gente pode começar a migrar algumas coisas que a gente tem para um microserviço. Eu vou citar um exemplo aqui bem simples, é o caso da nossa gamificação no fórum. Toda vez que um aluno ajuda outra pessoa, ele vota, eu não vou falar muito sobre como você adquirir pontuação, você tem que se esforçar para poder fazer tudo aquilo que está lá no fórum, mas enfim, esse é um ponto que a gente põe tudo dentro da nossa plataforma ainda, mas esse é um serviço que a gente poderia, no caso, colocar já no microserviço e poder aproveitar de uma forma melhor. A gente poderia ter, através do Datadog, algum tipo de leitura de dados, enfim, a gente pode separar mais as coisas, mas isso a gente precisa depois de um tempo perceber essa necessidade, não é simplesmente ir por um hype ou algo do tipo, vou colocar microserviço, vou fazer só monolito, enfim, a necessidade vai te instruindo o que você deve fazer. Pessoal, está muito legal, acho que daria para a gente falar de muita coisa, esse não é definitivamente o último episódio que a gente vai trazer aqui o time tech da Rocketseat, acho que a gente já tem alguns assuntos aqui para discutir em outras edições do Proxy e queria agradecer muito, muito, muito a participação do Igor, do João, da Ana, super legal ter vocês aqui e compartilhar um pouco desse dia a dia. Galera, a gente está na primeira temporada do Proxy, é tipo Netflix, se vocês não ajudar a gente, não renovam, a gente para com o Proxy. Então, assim, se você gostou do conteúdo, vai ser muito legal, a primeira temporada está imperdível. Cara, curte, compartilha, manda para a galera, posta em tudo, qualquer canto, vamos fazer um barulho legal, é um conteúdo, assim, muito bacana, está sendo um desafio para a gente super grande. Estou super feliz de dividir esse papel de host junto com a Thaísa e quero muito ver vocês muitos episódios aqui com a gente. Então, ajuda a gente a renovar para a segunda temporada e não perder o nosso emprego como host. Essa é isso. Muito bom, muito bom. E eu quero muito agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Deixa uma mensagem para a gente, Igor. Então, eu também gostaria de agradecer, espero que você tenha gostado. Vamos manter o emprego de host do Rodrigo e da Thaísa e é isso, né? Vai, João, dá uma palavrinha também. Cara, eu queria agradecer e uma mensagem que eu queria passar, assim, quando você estiver acessando a plataforma, e já aproveito aqui para fazer aquele jabá que até se fez também. Se não, acessa a plataforma ainda, acessa ali rocketcity.com.br e se cadastra. Quando você estiver acessando a plataforma, lembra desse papo aqui e tenta imaginar os desafios que a gente passa. É muito legal, dá uma perspectiva muito bacana, assim. Eu, como deve, sempre tento olhar outras plataformas e outros sites, funcionamentos, etc. E sempre tento imaginar o que acontece por trás. Então, você teve aquele gostinho ali de saber um pouquinho mais e, como você comentou, vai ter mais conteúdo sobre o Team Tech da Rocket. E é só isso. Tenta imaginar ali, ficar mirabolando ali o que a gente está por trás ali, o que a gente está entregando, assim. Eu também faço muito isso, João. Legal você ter comentado, tipo, ah, eu acesso, sei lá, Netflix, vou ver como eles fazem tal coisa, sabe? Então, é muito legal você ter esse contato, poder ter esse podcast que traz esse tipo de conteúdo para o pessoal ficar por dentro, né? Então, também só tenho a agradecer, foi muito legal estar aqui com vocês nesse bate-papo. Sensacional, pessoal. Não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse episódio, também dar sugestão de temas para a gente trazer num próximo momento, empresas que você gostaria de assistir aqui no Proxy. E é isso aí, pessoal. Deixa o like de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu!